Fala aí moçadinha, tudo bem? Hoje um gameplay muito especial A Grávida de Taubaté Esse jogo é um jogo muito bacana Que eu vi no canal do Tapa Olho Experimental Pessoal lá de Taubaté Muito bacana o canal dele Dá uma busca aí no Youtube que vocês vão encontrar o canal dele Eles lançaram esse jogo aqui A Grávida de Taubaté Muito bacana, uma história Não sei se vocês lembram, em 2012 Essa moça falou que ela estava grávida De quatro gêmeos, quadrigêmeos E tinha uma barriga enorme Ganhou vários presentes aí Foi em vários programas de televisão Mas no final se mostrou que na realidade ela não estava grávida Eram as bolas que ela tinha botado na barriga Ficou muito engraçado mesmo Eu acho que foi a Cris Flores da Record na época Que desvendou realmente que ela não estava grávida Mas tudo bem Daí já surgiram vários memes Na época no Youtube foi o maior sucesso E agora lançaram esse jogo aqui A Grávida de Taubaté The Game Vamos dar uma olhada aqui, eu nunca joguei Vou jogar junto com vocês, vou descobrir junto com vocês Vamos ver o tutorial Toque uma vez na tela para um salto simples E duas vezes para salto duplo Quanto mais tempo pressionar a tela, maior o salto Beleza? A polícia está atrás de você Não deixa ela te pegar Cuidado com o gato na lixeira e a pomba voando Eles estouram a sua barriga falsa Pessoas vão te dar presentes e repórteres vão te entrevistar Quanto mais presentes e entrevistas, mais pontos você ganha Pegue todas as bolas douradas que você vê Elas valem pontos Legal, então passamos pelo tutorial Agora vamos jogar Olha aí, tem um pequeno histórico Quanto deu o pastelzinho? Deu quatro Aí ela pensou aqui, olha Hum, vou botar na barriga Então é o momento que ela teve a ideia Engraçado Opa Ela está saindo do mercado municipal do Tabaté Deu entrevista Olha aí E lá atrás é o Tabaté Olha a pomba A pomba me pegou Presente Bola Caiu um cocô na minha cabeça O repórter Deu entrevista Presente Bola Estou indo bem Eu estou achando que estou indo bem A situação onde está aqui Que eu não estou vendo Não dá para ver, né? Eita, polícia Dá uma entrevista Ganhou ponto Presente Ganhou ponto Bola Olha aí Tem dezesseis bolas E presente Sete presentes Entrevista Três Acho que estou indo bem Olha as bolas aí Presente Seu lá Novo High score Presente Eita A pomba me pegou Ela caiu Game over Total de pontos Duzentos e dois Bolas coletadas Vinte e duas Entrevistas Quatro de vinte Vamos jogar novamente Engraçado que ela sai do mercado Do Taubaté Do Taubaté Olha lá E essas bolas aí São para encher a barriga dela A pomba Eita Pau Difícil escapar da pomba Ela fez cocô na minha cabeça Até cocô também perde ponto Não Cocô não perde ponto A pomba me pegou Mas só tem uma vida agora Morri Muito divertido o joguinho Moçadinha Vou jogar de novo Um abraço aí Pessoal do Tapaolho Experimental Que conta as histórias aqui Do Vale do Paraíba Achei bem legal o canal Lá vai a grávida do Taubaté Bem contente Pegando suas bolas Enchendo sua barriga Quatorze bolas Cocô na cabeça Taubaté lá atrás Para quem não conhece Taubaté tem essas coisas aí Um monte de morro Tem tirista redentor ali De Taubaté Eita Polícia Escapei da polícia Peguei um monte de bola Acho que isso aqui é um high score Batendo record Olha lá Novo high score Eita Pá Ta ficando difícil o jogo Mas só tem mais uma vida Eita Mudou Que legal 268 pontos Novo high score Moçadinha Não vou jogar de novo não Muito divertido o jogo Melhor pontuação minha 268 Baixa aí o jogo A grávida do Taubaté Joga aí Coloca a pontuação de vocês Eu achei muito massa Esse jogo aí Muito curioso A história da grávida do Taubaté Um abraço para vocês moçadinha Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.